E aí família, tudo muito verde com vocês, né? Depois da noite maravilhosa, da tarde maravilhosa que nós tivemos ontem. Ó, tem informações nesse vídeo aqui, inclusive sobre o Dudu. Tem jornalista bostejando de novo, preciso trazer pra vocês. Mas antes, lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo Unfootable, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores. Você também pode acompanhar no aplicativo vídeos, tabela de jogos, acompanhar ao vivo ali, né, em tempo real, o jogo que você quiser, o resultado do jogo que você quiser. Assistir também a Bundesliga, o campeonato francês, totalmente gratuito. Gente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar o aplicativo. Tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, gente, deixa o like, você não sabe como o seu like é importante, principalmente nesse vídeo que tem que atingir o máximo de torcedores palmeirenses possível, né? Porque vocês precisam saber quem vocês podem ou não assistir, gente. Vocês precisam saberem pra quem vocês estão dando audiência, né? Então, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também. Eu postei o react que vocês tanto pediram, Cássia, posta react. Eu postei, gente, tá aí. Né, se vocês não assistirem, não vou fazer mais porque dá um puta de um trabalho pra editar react. Então, tá, eu vou deixar até no card aqui pra vocês assistirem depois. Vamos lá. Vou falar sobre o jornalista. Na verdade, eu vou colocar o vídeo do jornalista postejando, tá? E a gente vai fazer uma análise do que ele falou e a gente volta aí com a informação do Dudu. Belezinha? O problema do Palmeiras no campeonato é o discurso. O discurso é bem ruim, mal feito e é um discurso desprezível até. Porque em determinado momento o campeonato vale porque você tá indo bem. No outro momento que você não tá indo bem, porque você tá administrando uma situação, mas aquilo não tá dando o resultado que você esperava, o campeonato não presta, é uma porcaria. E o técnico chega até a falar que realmente chegou a conclusão com a diretoria que aquilo é um campeonato apenas para testes. E por conta disso, o Palmeiras quase não se classificou. Lembrando que o Palmeiras se classificou graças a uma vitória do Corinthians contra o Novo Horizontino. Então poderia não ter dado certo essa estratégia com toda a qualidade que tem o Palmeiras. Aí a partir do momento que as coisas começam a engatar, aí o campeonato é legal. Aí o campeonato vale, aí é paulistão, aí é queremos mais uma taça, ganhamos do rival. Então assim, tirando o discurso, que eu acho que o discurso é péssimo. Eu acho que o Abel, um treinador e o Sereto já falou sobre isso. Eu acho que ele é diferente em relação a vários técnicos brasileiros. Está muito acima do nível médio nacional. Mas na relação, aquilo que ele passa para a sociedade, para a imprensa, para os torcedores, não só do time dele, mas do time rival, os do time dele não se importam muito porque eles estão vencendo. Então qualquer coisa acaba sendo deixada de lado. Mas eu acho que o posicionamento dele no geral acrescenta muito pouco ou não acrescenta nada ou até piora as relações, o que a gente vê em relação aos técnicos brasileiros. Acho que o comportamento do Abel, infelizmente, a qualidade dele como treinador acrescenta muito. Mas o comportamento dele, eu acho que ele é bem pior do que a gente via em relação aos técnicos nacionais. Ele começa falando aí que o discurso do Palmeiras, do Abel, é desprezível. Na verdade, eu achei que desprezível fosse o que a Federação fizesse com o Palmeiras, o que a Federação já fez com o Palmeiras. Vamos começar por aquele roubo lá de 2018 no qual eu estava presente e eu vi ali, gente. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, eu vi a interferência, a interferência externa ali diante dos meus olhos. Mas, infelizmente, a torcida não tinha como provar e ficou por isso mesmo. O Corinthians levantou aquela taça e eu vi a sujeira que a Federação fez com o Palmeiras. Eu vi também o Palmeiras pedindo adiamento de uma partida no qual nós estávamos disputando uma taça, um campeonato e a Federação cagou. Entre outras coisas que o Palmeiras já pediu pra Federação, né, e eles cagaram pra gente. Então, assim, desprezível não é o discurso do Abel. Ele cita que pro Abel o campeonato não prestava, que era uma porcaria. Bom, se alguém tem esse vídeo do Abel falando que o campeonato não presta, que é uma porcaria, eu gostaria que vocês me mandassem, me procuram nas redes sociais e me mandem, porque em nenhum momento eu vi o Abel falando que não presta, que é uma porcaria. A única coisa que o Abel falou, e ele cita no vídeo, é que o Paulista seria pra fazer testes. E qual o problema do Abel falar que estava usando o Paulista pra fazer testes? Qual o problema? Será que ele se esqueceu que nós não tivemos pré-temporada? Eu lembro que o ano passado, inclusive, quando o Abel chegou no Palmeiras, ele fala o seguinte, gente, tem alguns jogos aqui do Campeonato Brasileiro que eu estou testando alguns jogadores porque eu não tenho tempo pra treinar no time do Palmeiras, eu lembro disso o ano passado. Ainda mais agora, gente, que a gente não parou, né? O Abel teve uns dias aí de folga, mas o campeonato rolando, rolando, alguns jogadores pegaram férias também, mas o Campeonato Paulista não parou, o Campeonato Paulista continuou, né? Então, assim, o Abel não teve tempo realmente de treinar e ele quis fazer alguns testes. O que não quer dizer que agora nós chegamos na final e que ele não vai usar o de melhor que ele tem. Eu me lembro de uns discursos do Abel também dizendo que ele sempre jogaria com o melhor que ele tinha, tá? O Abel falou o seguinte, eu vou usar o que eu tenho de melhor, eu vou sempre querer ganhar. Ele sempre deixou isso bem claro, tá? Agora, se ele deu ênfase a Libertadores, né? Ele quis priorizar a Libertadores, qual o problema disso? A gente priorizar um campeonato importante, não que o Paulista não seja, não que uma erguer mais uma taça não seja, mas ele quis dar prioridade pra Libertadores, já que a Federação tá cagando pro Palmeiras. Por isso que eu falei, eu entendo quando o torcedor do Palmeiras vem aqui e fala, é paulistinha. Eu não acho que seja paulistinha. Quando aconteceu aquilo em 2018, sim, eu levantei esse discurso também na hora da raiva, né? A gente sentiu aquilo, o presidente falando, a gente abraçou a ideia, mas hoje eu penso diferente, porque pra mim a melhor forma de dar a resposta, né? De deixar a Federação com raiva é ganhar. É ganhar, sim, é erguer a taça, entendeu? Então hoje eu acho que é paulista, paulistão, mas eu entendo o torcedor que tem raiva e fala que é paulistinha por tudo que a Federação já apontou com o Palmeiras. O torcedor apenas cansou, né? Cansou. Ele continua falando que poderia não ter dado certo essa estratégia, né? De ter usado os meninos à base, enfim. Mas deu, e agora o Abel quer colocar o que ele tem de melhor. É lógico. Ah, vai jogar as quartas, vai jogar a semifinal pra perder? Pra perder, meu querido? Vai jogar um clássico pra perder? Ontem até esqueci que o Palmeiras tava disputando o Campeonato Paulista. Eu só passava pela minha cabeça ali que era o Corinthians e que o Palmeiras tinha que vencer. Porque Palmeiras e Corinthians é um campeonato à parte. O Abel tá certo, cara. Nós estamos classificados na Libertadores. Se o Palmeiras não tivesse classificado na Libertadores, eu tenho certeza absoluta que o Abel continuaria fazendo esse revezamento. Mas ontem ele conseguiu colocar o time praticamente titular porque ele tem essa opção de terça-feira, amanhã, entrar com um mistão. Porque nós garantimos já o Campeonato Paulista. Desculpa, a Libertadores. Gente, eu trago esse discurso pra vocês e algumas pessoas vão falar não dá orelha pra um cara desse. Porque um cara desse faz um turbilhão de coisas no Palmeiras. Um cara desse tem voz porque ele tá ali na TV, né? E a gente tem que tomar cuidado com quem a gente dá audiência. Eu preciso trazer isso pro torcedor, pro torcedor saber, ó, que o jornalista bendito aqui tá falando. Entendeu? Ele fala, até pra finalizar o assunto, que o Abel é bem pior do que a gente via dos técnicos nacionais. O comportamento do Abel é bem pior. Por quê? Porque o Abel fala a verdade? Mas sabe um pouquinho do que isso é culpa também? Da diretoria. Porque se cada babaca que viesse e falasse mal do Palmeiras ou fizesse um comentário inapropriado, o Palmeiras emitisse uma nota, ninguém ficaria com graça mais. Todo mundo iria respeitar, mas, né, eles falam que querem acusar o Abel de machista, ninguém falou nada da diretoria, não postaram nota nem nada. Torcedor fica aqui esbravejando e eles não postam. Culpa da diretoria que precisa, num momento desse, falar, né, a gente nunca desmereceu o Campeonato Paulista. O Abel, não viu o Abel em entrevista nenhuma falando que era Paulistinha. Ele só quis priorizar a Libertadores e que não tem nenhum problema disso. Um calendário maluco. Até o Crespo tava lá reclamando, né, o São Paulo, o São Paulo tá na final, mas o São Paulo precisa jogar a Libertadores, o São Paulo não tá classificado na Libertadores ainda. É um calendário louco. Só isso. Só isso. Enfim, eu quero saber sua opinião sobre esse assunto e o vídeo já tá ficando longo só pra incrementar sobre o Dudu. A informação é o que é o seguinte, gente, eu trouxe pra vocês falando que provavelmente o Dudu só jogara em agosto, né. Aí tava rolando uma outra informação que o Palmeiras tava tentando fazer a inscrição do Dudu antes do dia 23 de maio, né, que é quando fecha a janela de transferências internacionais. Mas essa opção foi descartada. Por quê, gente? Porque o Dudu tem contrato com o Aldo Rei até o dia 30. E pra isso, né, o Aldo Rei precisaria ceder, né, e deixar o Dudu livre. Mas isso não vai acontecer. Até porque eles têm que pagar ainda ao Dudu cerca de 16 milhões de reais, né. O Dudu ainda vai embolsar uma graninha. Então, o que vai acontecer, né, o mais prova de acontecer? Como a possibilidade foi descartada de ele ser inscrito agora pro dia 23, né, até o dia 23, o Palmeiras estuda solicitar a FIFA, como eu falei naquele vídeo também pra vocês, a inclusão antecipada dele, tá, por se tratar de um atleta emprestado. Mas isso não quer dizer que a FIFA vai liberar. Caso a FIFA não libere, tá, quando abrir a nova janela de transferência, o Dudu apenas pode começar a jogar, ser inscrito, enfim, a partir do dia 1º de agosto. Nisso, o Dudu vai perder o início do Brasileirão, Copa do Brasil, e só jogaria Libertadores caso o Palmeiras passasse aí pras quartas de final. Então, assim, uma notícia ruim, né, porque a gente tinha esperança do Dudu já jogar, já vestir a camisa do Palmeiras. Mas é isso, torcida. Fico por aqui, quero saber a sua opinião, qualquer informação, não é o voto pra atualizar vocês. Tamo junto, um beijo, um abraço, até mais. E avante, palestra.